Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Parça de Matheus Bidu, campeão com o Cruzeiro, vive uma virada na carreira no clube da Série B Fernando Moreno AGI FMG, Belo Horizonte 8 do 5 de 2022, Brasileiro B 2022 Cruzeiro São Paulo 1 a 0 em gol contra de Rafinha pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, Raposa terminou com 17 pontos conquistados até o momento 12º lugar, que deixou a torcida mais tranquila Peppa, já havia sido muitas vezes questionado, como homem no comando, já que o Alves Celeste ficou sem vencer em 7 jogos seguidos, ao contrário do ano passado, que se sagrou campeão da Série B com certa facilidade, foi diferente em 2023. Não é à toa, que ao lado de Matheus Bidu e companhia, um dos campeões do ano passado mudou de carreira, Luvanor, cujo contrato com o Ceará foi rescindido nesta terça. Decisão Luvanor chegou ao Vozão no início de 2023, disputou 24 partidas, marcou 3 gols, e deu uma assistência, não conseguiu repetir a boa temporada da Raposa, e foi abraçado pela torcida ao Vinegra criticado. O próximo jogo do Cruzeiro é no sábado, às 21h fora de casa, contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão.